Olá pessoal, mais um combato em sete minutos. Vamos falar hoje sobre tempo. Quanto tempo eu levo para ficar bom? Quanto tempo eu levo para ser faixa preta? Quanto tempo eu levo para ser instrutor? Ok? Isso é uma pergunta comum para qualquer arte marcial, qualquer sistema de defesa pessoal, certo? Ótimo. Vamos lá. Qual o padrão que a gente vai utilizar? O combato é dividido em tempos e períodos que a matéria foi encaixando durante muitos anos até ele ficar mais ou menos como se fosse um curso de inglês. Ou seja, a cada período você faz uma graduação, certo? Então são 28 aulas, depois das 28 aulas você vai fazer revisão até você cumprir mais ou menos seis meses. Mas a primeira graduação, que é NUP, NB, ou que seria o Faixa Branca, ou Iniciantes, ou Baguham, em outras escolas como o Cale, você leva às vezes quatro meses, dependendo da sua experiência que você tem passada, seu preparo físico e tudo. Então vamos lá. Com o primeiro Branca, você já entendeu o que é combato. Aprendi umas noções e tal, ou seja, eu levei seis meses. Verde 1, verde 2, verde 3, que a sigla é VR ou Veteris, veterano, porque você já não é mais iniciante, você tem um ano e meio de corpo a corpo. Mas não é aquele corpo a corpo com chute alto, pulando não, é só soco no pescoço, chute no saco, pisão no joelho, coisa curta, objetiva, cotovelada, assim, para todas as direções, como evitar ir para o chão, como sair do chão, causa o agente leve para o chão, e aí então a gente tenta cobrir a maior quantidade de situações nas quais você está desarmado, apesar de no final da verde 3 você ter a introdução de armas impróprias, armas improvisadas e bastão, então você, em dois anos, você tem uma visão e uma experiência, um treinamento para situações desarmadas, tá? Vermelho, situações muito perigosas, vere, massa, VM, que é sigla para vermelha também, onde você tem situações contra arma de fogo, lembrando, reagir a situações quando você não tem alternativa, ou quando você percebe que haverá um latrocínio, ok? E situações envolvendo faca, todas, seis meses de treinamento, você utilizando faca, defendendo contra faca e tal, seis meses disso, os outros seis meses você é atacado por faca, arma de fogo e bastão, então você tem mais um ano. Marrom, tá? Marrom são técnicas militares, não interessa para todo mundo, é a sigla MR, marrom, ou Militia Ratio, fase militar, coisas que eu aprendi na marinha, que eu ensino na marinha, uso de fuzil com baioneta, silenciamento de sentinela, situação de terrorismo, esse tipo de coisa. E durante todas as camadas, você tem todo o estudo da parte de ciência de proteção, de filosofia, relacionado à segurança, isso tudo, tá? Bacana. Aí, quer dizer, em quatro anos, você chegaria na preta. Acontece que a situação, você fica doente ali, gripado aqui, perdeu um pouco da forma física no meio do caminho, retornou, o que não precisa de uma forma muito grande no combate, tá? E aí, ele acaba levando, talvez, seis meses, um ano a mais, cinco anos. Ah, mas aí tem exame todo ano? Tem exame sempre que tem duas pessoas para a mesma graduação. Então, qualquer pessoa que tenha para a mesma graduação, para fazer o exame, ou para uma graduação abaixo, dá para fazer o exame, e a gente agenda de dois em dois. A gente vai explicar sobre o exame em outro vídeo, tá? Então, vamos lá. Por que que eu penso que quatro anos, no mínimo, e cinco anos, é um número mais razoável? Seja o tempo razoável para você aprender, apesar de a maioria das artes massais de falar em oito, dez, onze, porque eu estou falando em defesa pessoal. Self-defense, você precisava antes, né? Às vezes você já foi agredido, alguém da tua família foi agredido, você não tinha como você resolver, e aí passou o problema, já teve o problema, puxa, eu acordei para o problema. Arte marcial, não, arte marcial é filosofia, para a vida inteira, e tal, 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 não que o combate não seja, mas ele tem que ser mais imediatista. Você tem que ser mais imediatista, porque você pode ser agredido, aconhando. Arte marcial, ah, não, eu só vou para o campeonato daqui a tanto tempo, eu não estou bom ainda, você pode dizer, não estou bom para competir, você não pode dizer, não estou bom para situações reais de rua, entendeu? Então, o currículo tenta satisfazer a maior quantidade de situações, mas a gente evita repetir muita técnica. Ah, não, o cara está, uma coisa bem, um ataque idiota, aquele ataque do louco, do estrangulamento pela frente, você não precisa de 20 defesas, você precisa de uma, duas, acabou, entendeu? Defesa de soco, uma, duas, acabou, você não precisa de 30 variações, quanto mais variações você tem, menos você vai ser capaz de se defender. Olha, por exemplo, o boxe, ninguém vai dizer que o lutador do boxe não sabe socar, concorda? Ou que o cara de taekwondo não sabe chutar. só que as pessoas podem falar isso sobre artes massais, que tem muita coisa, e o cara não sabe fazer nada direito. Então, a gente tem que encurtar, para não ter uma síndrome do pato. Todo mundo entender essa ideia? Ótimo. O que mais que a gente tem para falar? Se você quiser aprender o combate, você não precisa estar presencial, pode ser online, em qualquer lugar do Brasil, de preferência que você tenha um parceiro, vou abordar isso de outra forma. Ah, sim, uma coisa importante lembrar é o seguinte, tem artes massais que se autovalorizam, só você fazer a conta de quanto tempo o médico leva para aprender a cirurgia, a partir do segundo grau, assim como o professor do segundo grau, a ponto de você pegar uma faixa preta, gastando mais tempo do que você gasta para ser um neurocirurgião. Faz sentido isso? Será que é mais difícil? Claro que não, né? Então, vamos lá, o que a gente tem que aprender? Na dúvida, WhatsApp, 21972850287 e meu e-mail é info.combat.org Você vai fazer o combate online ou presencial, ou em aulas particulares, ou em cursos. Não esqueça do nosso curso de boxe lipino e de operador de faca, hein? Conto com você para vir para o combate. Já tiramos todas as dúvidas. Obrigado e sete minutos tudo.